Fala turma, beleza? Nós de novo, vetinho, vetinho, mais uma vez aqui Hoje nós vamos mostrar o banho da égua, a égua que tá amarela e já ficou, vai ficar branquinha Tá aqui o cretinho, com medo de manga Ele vai banhar a égua Olha o Anthony, manda um joinha aí, tio Manda um joinha aí, tio Tá com vergonha Olha o Tony, Thaliane, olha as meninadas ali Olha a égua onde ele tá amarela, vai ficar branca Beleza turma, valeu Quem não for esquecido, se inscreve no canal aí Dá aquela força, deixa aquele like Ação a campainha pra ficar notificado do vídeo, beleza? Deixa eu virar a tela, vou mostrar pra vocês o banho da égua Olha aí Grave bem essa cor, viu Grave bem essa cor que vocês vão ter uma surpresa Aí é baio né, essa cor é baio né Não, essa cor que ela tá aí ó Ela tá baio, ela vai ficar Tordida Então é o que? Então é o que? Você colou o que? Fala aquela cor lá, Guetinho O Guetinho fala Ah, Tordida não é baio não, sabe o que começa aí? Barro Vai ser barro, é barro vai virar baio Vai virar Tordida, né? É o que, Ti? É barrinho Vai, Yarinha Oi, Yarinha, dá um joinha aí, Yarinha Yarinha Olha aí, dá um joinha aí, Ti Dá um joinha aí pro vídeo Fala, valeu, turma Fala aí sim, ó, Ti Se inscreve aí no canal do Vetinho, Vetinho Fala aí Fala, se inscreve no canal do Vetinho, Vetinho Vetinho, Vetinho Aí, tá vendo aí? Você que é malandro, ó E o C? E o C quer saber de que? Esse também Mais aí Aí Fala Você quer uma manga? Deixa eu derrubar pro seu uma manga Olha a sorte dele de primeira Uai, madurinha, Tim Essa aqui amassou Madurinha, as duas Dá uma pro seu irmão Aí, os comedor de manga Aí, é boa essa manga, Tim? Olha lá, jogou a outra fora Só tem farofa Só porque vem você comendo Cadê? E eu falei pra gostar Que ela tava bofuda dentro do fundo Tava bofuda E já caiu o que que lá? Dá a porrar a perna dela por dentro Que isso aqui é top, velho Aquela manchona lá Ele é a fria Agora sim Você não lava cavalo assim não, querentinho Você só lava penteando Não Porque você não sabe banhar Olha o que aconteceu aí, ó Onde o que boi na égua ali Ela deu um saco leite Manchou nós tudinho Já era Já era a blusa Ó, Cleitinho Ó o Antônio Descuso o braço Já lava a égua Ó o comedor de manga Cadê o comedorzinho de manga? Aí Liga pra você lavar a mão Liga pra você lavar a mão Vira pra lá Ele quer fazer bagunça Sai mesmo Não me molha não Calma Bicho atentado, ó Vou desligar Peraí Pera aí, você é o maior celular Pera aí Deixa eu virar aqui a tela Mostrar pra vocês Você burro do outro Você tem que abrir a torneira, né? Mas é burro Como é que ele vai Negócio assim abrir a torneira? Aperta agora Solta aí, solta Aí, vai, espera Espera Agora vai, aperta Aí, ó Não, não, para, para, ti Para de bagunça Para de bagunça Vamos banhar a égua Para, ti Para de bagunça A diferença A diferença aí já, turma Olha a gente que a bicha está ficando Marmuz, não sei lá A cor que ela estava, hein, velho Bora banhar ela de um lado É doido Aí, deixa o outro, entendeu? Aí, eu vou filmar ela de um lado E filmar do outro Olha a tutinha, chega aí Esse aqui é o Tiringa aqui do Goiás Tiringa 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 Ai, cara, gostou Tiringa Dando banho na mel Vai, velho Daí, deixa eu Desce pra manguerir Vai com a escova Relaxa Nós que for pegar, né Ninguém ajudou, não Tipo, só penteante Só assim, ó Ponto, aí Tem um raspado lá em casa Pegar as raspadas Ei, rapaz Sossega Deixa ele banhar o cavalo Tio Vai, moço Então, porque você tá jogando no manto? E o quê? E o quê? Cadê o outro? Agora você vai, velho Sega depois de secar branco Hã? Tá bonito, não vai? Que trenzinho Deixa eu ver o que é esse Peraí Tiringa velho, ó Sai toda hora Isso é sujeira, moço Do couro Pega, nunca foi banhada, não Agora eu só vou deixar ele quieto Mãe, Mãe, Mãe Vai te parar A Mãe Clara vai te matar Ficar pegando o creme dela Olha Olha Então vai passar até creme No rabo da égua Cuidado, hein, o outro Cuidado, o outro Com o pé dela Ela pisa, não sei Ué, creme Você quer que essa água aí Que água é assim, né Tá de xiquitoque Olha o arco d'água lá, ó Eita, hein Saca de 25 quilos de ração vai andando Saca de ração, 110 reais Água cara A gente pôr vente O meu bote de um cavalo Perafudo Esse cavalo aqui já tá Ficando branco Não sei a porra do lavar jato Se você ficar com medo 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 Olha onde tá sua mão Olha pra cima agora, crentinho Olha pra cima lá Dos peitinhos dela Não, você quer que esse putarela Para não mexer Você é chato Foi desgraçado Você limpou a mão Ficando ideia pra ver Vem daqui pra você ver, amor Olha o que você botar a cabela Você fica arrumadinha Ficando quietinho Vem pra você ver, viado Vem daqui Vem daqui Vem daqui Vem daqui Vem daqui Aí tem passado longe É Agora por dentro Eu quero até a cabela Segura na canela Segura na canela Segura na canela Segura na canela Fica a cabela dentro Você vê Não, relaxa aí E vai pra cima Claro que eu quero Agora vai pra cima Aí Mão, mão, mão 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 Você quer fugir Tá morrer Embaixo É Ei Rapaz 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 Sol da mão Retondo na bunda Ali Ó Vai subir reto Sua mão Pode subir Pode subir Lá perto do friki dela Não, moço É É É É É O cara tá debaixo da égua Agora ele tá aí Mas moço Pra quem tava com medo Já tava com medo Fica o friki dela Fogou Se eu usar depois Vai lá Ele tá lá Ele tá lá Ele tá Ele tá Ele Fogou Pra quem tava com medo Moço Olha que medo Que aconteceu aqui Aê Tá ficando no grau Tá ficando no grau Olha a cor dela Só falta agora a cara Ó Aê Turma Finalizado o banho Da égua Olha o jeito que ela ficou Deu uma diferencinha Não deu Hã Nada Depois eu tiro uma foto dela seca Olha aí Top Sem base Vai que ela saia no sol aqui Eu vou filmar ela Aô Vocês Desenterraram a égua Olha o jeito que ela ficou Aí turma Top hein Na hora que ela secar Ela fica branquinha Olha aí Esse foi o vídeo nosso Dando um banhozinho na égua Aí Beleza Quem não for inscrito Se inscreve no canal Deixa aquele like Pra fortalecer nosso canal Beleza E tamo junto Aciona a campanha Pra não ficar De todos os vídeos E os outros também E tamo junto Turma E aí Guadalhas Aí gente Então que ela ficou Agradecimento aí O Creitinho Quem precisar Só chamar ele Ele foi Vai montar um lava jato aí Do Lava jato de cavalo Top hein Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Se vai dar pra tirar Uma foto dela Bem deixita Valeu turma Até o próximo vídeo Tamo junto E aí E aí